No vídeo de hoje eu trouxe uma dica muito prática, tô aqui em um cenário diferente pra mostrar pra vocês, principalmente chegando agora o verão, o pessoal gosta de fazer festa na piscina, né, pro party, gosta de encher a piscina com balões e eu vou dar uma dica muito fácil de como você fazer isso, de como os balões não voarem e ficarem lindos aí na sua piscina, tá bom? Gente, a primeira coisa que a gente vai precisar é uma pedrinha assim, ó, bem pequenininha. Não adianta pegar pedra grande, tipo essa, essa daqui, porque vai estourar o balão, eu já testei e realmente estoura, tá? Então pega uma pedrinha bem pequenininha mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o balão, colocar a pedrinha aqui dentro, sacode pra ela vir parar aqui embaixo, ó, ela tá aqui embaixo, tá? Pega o enchedor de balão que você compra em loja de festa, bem baratinho, menos de 10 reais. Dá um nó e coloca na piscina, ó, tá vendo? Ela não vai voar igual se você estivesse colocando um balão normal sem pedra. Vamos encher outro, ó. Peguei a pedrinha, abre aqui, ó, e ela entra tranquilamente, tá? Ó, já entrou, já tá aqui. E aqui tá ventando. Já era pra ela ter saído da piscina há muito tempo. Ó, tá vendo? Ela fica só andando assim, mas ela não sai da piscina. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa dica? Espero muito, muito que tenha ajudado vocês, né? Que sirva pra vocês fazerem decorações lindas aí no verão, tá bom? Me conta aqui embaixo se você já conhecia esse truque e se você tem algum outro tipo de truque pra segurar o balão ali dentro da piscina, tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até!